Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou falar sobre quanto de atividade física, quanto tempo, quantos dias por semana um idoso precisa fazer atividades físicas ou exercícios físicos. Então fica comigo e não perdeu essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, as principais recomendações para a população idosa, tanto as internacionais como as nacionais, os especialistas, os guias que orientam os profissionais que prescrevem exercícios para a população idosa, como por exemplo a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, o Colégio Americano de Medicina de Esporte, outros guias aí trazem para nós que os idosos precisam fazer pelo menos 150 minutos de atividades físicas por semana. Então o que é isso, Adriano? O que significa 150 minutos por semana? Assim como nos vídeos que eu expliquei, o Guia Brasileiro de Atividade Física para a população brasileira, tanto para criança, como para adolescente, como para adulto, eles recomendam que se faça pelo menos 150 minutos distribuídos pela semana. Então você pode fazer, o idoso pode estar fazendo lá 30 minutos todos os dias, de segunda a sexta, por exemplo, ou 3 dias de 50 minutos por semana, desde que se some ao final da semana, 150 minutos. Então isso significa que o idoso vai precisar se movimentar em vários dias para conseguir acumular esses 150 minutos por semana. Ou também pode-se realizar 75 minutos por semana de atividades físicas de moderada a intensas ou vigorosas. O que significa? Vai ser um exercício mais intenso, um exercício que gera mais batimentos do coração, o coração vai ficar bem acelerado, vai ser exercício que gera mais força muscular. Então treinos mais intensos, só que mais curtos. Hoje em dia a gente tem bastante modalidades de exercícios que trabalham dessa forma, com menos tempo e mais intensidade. Mas claro que precisa ser bem prescrito, precisa ser bem avaliado, precisa ser acompanhado por um profissional com liberação médica, atestando que a pessoa está saudável e apta para fazer esse tipo de atividade física. Então 75 minutos de moderada a vigorosas, atividades mais intensas, ou 150 minutos por semana de atividades moderadas mais leves. E aí você pode pensar nas atividades que você, se você é uma pessoa idosa, ou se você atende algum paciente ou tem algum familiar que é idoso, precisa encontrar qual que é a atividade mais prazerosa, quais são as atividades que o idoso se sente bem fazendo, qual a atividade que vai ser mais fácil de realizar. Eu sempre dou um exemplo, de nada adianta eu orientar a pessoa que a natação é um excelente exercício, se a pessoa não gosta de fazer natação, ou se a pessoa não tem acesso a uma piscina para fazer natação, por exemplo, assim como qualquer outro exercício. Eu posso falar que o basquete é uma excelente prática esportiva para a pessoa fazer. Nossa, e de fato é muito bom, né? Mas se a pessoa não gosta, não sabe, não quer praticar, não adianta eu insistir para a pessoa fazer. Aí você precisa achar a atividade física que você gosta de fazer, que você vai fazer mais vezes, que você vai conseguir criar o hábito, e vai conseguir realizar quase que diariamente. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, durante muito tempo eu joguei futebol na minha adolescência, o início da juventude ali, mas depois eu não consegui mais jogar por conta dos compromissos. Aí eu precisei encontrar uma prática esportiva. Tentei musculação, tentei corrida, não deu muito certo, eu consegui me encaixar no crossfit. Hoje eu faço todos os dias e me sinto muito bem fazendo. É uma prática esportiva que eu consigo realizar, né? Uma prática de atividade física, de exercício que eu consigo realizar todos os dias da semana. Então você precisa encontrar a prática que você gosta de fazer. Então procure um fisioterapeuta, procure um profissional de educação física. E se você, ou alguém na sua família, é idoso, tem mais de 60 anos, mais de 65 anos, e tem dificuldade em começar uma prática de atividade física, né? E é difícil ir na academia, é difícil se deslocar. Eu criei o programa Seniors Mais Ativos, que é um programa online, né? De três exercícios por semana. Então segunda, quarta e sexta eu libero vídeos de 20 a 25 minutos por dia pra fazer atividade física que vai começar sentado, com menos risco de queda, sem impacto, né? A gente vai avançando até a pessoa conseguir melhorar vários aspectos da força muscular, equilíbrio, parte cardiorrespiratória. Então a gente trabalha bastante exercícios sentados pra fortalecer perna, braços, né? Parte respiratória também. Então se você quer saber um pouquinho mais, aqui na descrição do vídeo tem o link ali pra você clicar e acessar e conferir todas as informações, tudo bem? E sem contar que além de 150 minutos, além de 75 minutos, eu preciso sempre lembrar os benefícios da atividade física pra essa população idosa. Então nós precisamos incluir nesse aspecto, né? Nessas informações, que o exercício físico promove, né? Melhora do equilíbrio corporal, ou seja, a gente vai diminuir o risco de quedas e as quedas representam um dos principais fatores de risco pra saúde da população idosa. Então a gente precisa melhorar o equilíbrio, né? No programa Sêniores Mais Ativos a gente melhora bastante o equilíbrio também da população idosa. Melhora os fatores cardiorrespiratórios, né? Melhora o controle da pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Melhora a circulação sanguínea corporal, né? Melhora todo o funcionamento do coração, melhora a força muscular, melhora a amplitude de movimento, a flexibilidade, melhora o sono, melhora o humor, melhora vários fatores, né? Além de todo o cuidado e todo o prazer, né? Que a pessoa sente quando ela realiza a atividade física. Então, de forma geral, pra toda a população, né? Todas as faixas etárias, nós precisamos aumentar o nível de atividade física e pra população idosa, né? A partir de 60, 65 anos, não é diferente. Então coloca aqui nos comentários se você faz esses pelo menos 150 minutos por semana, né? Ou quais atividades que você faz, ou o que você tá pensando em fazer, qual que você gosta de fazer. Coloca ali nos comentários, tá? Pra eu saber quais são as atividades que vocês mais realizam, tá? E também coloca ali nos comentários as dúvidas que ficaram, né? Se você conseguiu entender quais aí são os níveis mínimos de atividade física que você precisa estar fazendo ou quais são as suas dificuldades, tudo bem? Pra eu conhecer um pouco melhor cada um de vocês. E se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e compartilha com aquela pessoa que precisa saber dessas informações que assim você vai estar me ajudando bastante a continuar trazendo essas informações. Então era isso, pessoal. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho